A nossa situação, seis meses atrás a gente resolveu adotar um cachorrinho, né? Eu e minha esposa, a gente pensou bem, resolvemos adotar. E nós adotamos a Lola, que é um shih tzu. Ela tá com sete meses agora. E assim, pra falar a verdade, no início da nossa convivência foi bem complicado. Muita coisa que a gente esperava tava diferente, ela tava tendo um comportamento um pouco errado. E assim, o que era pra fazer nós três felizes, né? Tava só deixando todo mundo nervoso. Eu chegava em casa estressado, a minha esposa chegava estressada e a gente percebia que a Lola tava estressada. E então, eu mexendo no Instagram, eu vi um post patrocinado da Dog Lion, né? Sobre a semana do comportamento canino, aquelas três aulas. Falei, vamos fazer uma tentativa, né? Porque a gente tinha acompanhado algumas coisas no YouTube, mas que não tava dando muito certo. Aí, depois que nós assistimos as aulas, minha esposa começou a acompanhar bastante o seu conteúdo. E quando surgiu a oportunidade de abertura da turma, ela falou, vamos tentar. Falei, vamos, porque do jeito que tá ia acabar, não ia dar muito certo. Desde o início do curso, a gente já percebeu uma melhora tremenda, questão de organização dela, de xixi e cocô. O curso foi um divisor de água na nossa convivência aqui, de nós três. A gente agradece muito, são muitas técnicas que a gente acaba que a gente não pensa direito, né? A gente não vê em lugar nenhum, mas que são essenciais e muito importantes e que realmente funcionam demais. A gente agradece muito e é isso aí. Um abraço.